Muito bem, aqui para o intervalo da notícia, eu também estou aqui ao lado do vereador professor Marcos, que também esteve presente, foi uma importante debate em relação a apresentando os resultados, e também que beneficiará para o Dantópolis, que é em questão do hospital regional. Então, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nós não poderíamos deixar de estar presente nesse segundo fórum de debates em relação ao hospital regional. Então, viemos aqui, gostamos muito do que ouvimos, já existe um projeto pronto, praticamente, do hospital, existe a garantia por parte do governo estadual da construção desse hospital, estivemos conversando com pessoas importantes aqui, conversamos com o reitor da Universidade, o senhor Aldo Nelson Bono, com o prefeito Cezinha, conversamos com o presidente da Câmara aqui de Guarapuava, e saímos daqui muito contentos, porque para o Dantópolis, com certeza, será beneficiado com esse hospital, visto a proximidade e visto que já nós trazemos muitos doentes para serem tratados aqui em Guarapuava. Este foi o vereador professor Marcos, para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corrute.